Vou falar sobre séries brasileiras. A primeira série dessa lista é a série 9mm São Paulo. A história gira em torno de um detetive principal vivendo o dia a dia na delegacia onde trabalha. Essa série é um pouco antiga e eu acho que não é todo mundo que conhece, mas vale a pena dar uma olhada sim. A história e a qualidade da série são muito boas. A série teve três temporadas e as duas primeiras estão disponíveis na Netflix. Se você gosta de séries policiais brasileiras, pode dar uma olhada sim. A próxima série é Akura. Ela é tratada como uma minissérie, mas acaba mesmo sendo uma série cancelada, pois ela deixou um gancho no final da temporada. Apesar disso, vale a pena dar uma olhada. Apesar de ela ser uma produção da Globo e tenta ser um pouco diferente das novelas, a começar pelo enredo que tem mais uma pegada sobrenatural. Lembrou um pouco o filme A Espera de Milagre e a série Carnivale. O ator principal é o Celton Mel e está sempre muito bem. Se você gosta de séries com estênis ou de séries brasileiras, vale dar a pena uma conferida. A próxima série é 3%. Essa foi a primeira série brasileira original da Netflix. A história dela é em torno de um processo que é feito onde somente 3% das pessoas passam. As pessoas que passam vão para uma ilha onde terão uma vida melhor. As que não passam ficam no continente, onde a situação é precária. Nessa história é passado e um futuro distópico em que acontece essa utopia e a vida se resume a isso. Para várias pessoas o processo é considerado opressor e sempre que quando se tem um Globo no opressor haverá resistência. Que na série é chamada A Causa. A série está na terceira temporada e o destaque acho que fica na primeira temporada, que foi realmente excelente. Mas as outras duas também são muito boas. Eu acho que essa série faz mais sucesso lá fora do que aqui no Brasil. Que é uma pena, porque eu acho que ela é uma das melhores séries brasileiras feitas, se não a melhor. Acredito que se ela fosse feita em língua inglesa, o alcance dela seria ainda melhor e talvez fosse mais reconhecida aqui. Se você não viu 3%, não perca tempo. Vá logo assistir. A próxima série dessa lista é O Mecanismo. A história é inspirada na Operação Lava Jato. Seja lá qual for a sua opção política e se você não se importar com isso, conseguiu ver somente com uma obra de ficção, o que eu acho que é bem difícil, né? Temos uma boa série policial. Se você gosta de séries policiais, ou de série brasileira, ou do Celton Mello, dê uma conferida. Eu vou fazer agora uma menção honrosa a duas séries que eu ainda não vi. Apesar de eu não ter visto elas, parecem ser boas séries e as críticas foram boas. A primeira série é Um Contra Todos. A primeira temporada é inspirada em uma história real, onde o ator principal e o personagem é preso erroneamente, confundido com um grande traficante. E na cadeia ele acaba se passando com ele. Impressionante, né? Isso realmente aconteceu. A outra série é Sob Pressão, série original da Globoplay, onde a história passa o dia a dia de um hospital. Os produtores disseram que a série foi inspirada em House. Parece interessante, né? Então é isso, essas são as dicas de hoje. E aí, você já assistiu alguma dessas séries? Vai assistir? Deixe aí nos comentários. Se gostou do vídeo, dá um joinha e se inscreve no canal. Obrigado e até a próxima. E aí, você já assistiu?